Oi, eu sou Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu te convido a firmar um pacto com Deus para que a saúde se manifeste abundantemente em sua vida. Se você tem passado por vários problemas de saúde e você gostaria que Deus te curasse definitivamente, escute esta meditação para pedir por cura física, mental e espiritual. Este é um exercício guiado que precisa que você escute e siga as minhas sugestões. Para começar, é importante que você deixe o like neste vídeo como forma de expressar a sua gratidão pelo meu trabalho. Muito obrigado se você já clicou no gostei. Agora feche os seus olhos. Para começar, respire profundamente várias vezes para limpar a sua mente e o seu corpo. Este processo ajuda na concentração e no alinhamento energético. Vamos lá. Comece inspirando e expirando. Inspire profundamente e solte o ar sentindo alívio. mais uma vez mais uma vez mais uma vez inspire profundamente e expire apreciando o relaxamento que se aproxima. Novamente inspire profundamente e solte o ar Você deve continuar respirando suavemente chegando ao ritmo natural do seu corpo enquanto você escuta as palavras que eu vou dizer Toda vez que você respira o seu corpo se torna mais quente e tranquilo Toda vez que você expira você deixa ir toda a tensão e todo o medo e o seu corpo libera todas as amarras e você cai em um relaxamento mais profundo Seu corpo criado por Deus é incrivelmente inteligente e ele sabe perfeitamente os caminhos certos para relaxar a fim de que você se conecte com a grande vibração Respire fundo Respire fundo e solte o ar enquanto tudo vai se equilibrando ao seu redor Tudo se transforma em paz e em tranquilidade Você escuta a minha voz e deixa ir toda a tensão todo o medo tudo o que te aflige e você apenas se entrega a este momento de conexão pura Este é um lugar seguro Este é um lugar tranquilo Você ama este espaço gentil, quente e calmo Você sente o apoio da sua cama Você sente o aconchego Você expira e o seu corpo se solta e se move para um relaxamento ainda mais profundo Você respira e recebe o conforto e a tranquilidade Neste momento Começamos o pacto com Deus Eu gostaria que você imaginasse que há uma escada à sua frente e você está no alto dessa escada Conforme você descer esta escada você estará entrando no mais íntimo do seu ser Dê o primeiro passo Segurando no corrimão com a sua mão direita Os degraus são sólidos e estáveis e feitos de pedra Você vai descendo e percebendo que a cada passo que você dá você se sente mais e mais relaxado Vá descendo lentamente Você vai sentindo a calma e a paz Vá descendo mais fundo em seu interior Você ainda está na escada Mas agora você percebe que ao final da escada há uma porta Você pode ver uma luz brilhando pelas laterais da abertura da porta Há uma luz muito poderosa de trás dela Restam apenas três degraus E você está em pé a uma grande porta de madeira E de repente você percebe que uma chave apareceu em sua mão esquerda Parece que você segurou esta chave todo o tempo sem perceber Você termina de descer os três últimos degraus e coloca a chave na fechadura e então abre a porta Quando a porta se abre você dá um passo à frente e visualiza um bonito gramado verde brilhante com um sol quente no céu trazendo vida e bem-estar a todos estes elementos da natureza O sol toca suavemente a sua testa Os pássaros voam cantando em alegria Você pisa na grama verde espessa Este é um lugar maravilhoso agradável Agora você vê ao longe pequenas casas E há caminhos neste gramado que levam a cada uma destas casas Eu não vou dizer para qual casa você deve caminhar Deixe a sua intuição te responder A casa que mais chamar a sua atenção caminha até ela Enquanto você caminha você se torna completamente envolvido com um sentimento de alegria O seu coração se abre Enquanto você olha ao redor e a natureza parece falar com você É como se você pudesse ouvir os sentimentos de felicidade nas canções dos pássaros Você pode sentir o amor e a paz emanando das árvores distantes enquanto elas gentilmente balançam ao ritmo da brisa As nuvens do céu parecem ser uma pintura em constante mudança de cores e texturas E você pode sentir o movimento sutil da terra Enquanto elas giram em seu eixo A cada respiração que você toma Você se enche de sentimentos de uma abundância de amor E este amor vem de Deus Este amor envolve você Você sente o amor de Deus se movendo em seu corpo A cada respiração Você usa esse tempo para andar ao longo do caminho em direção da casa que a sua intuição indicou Conforme você se aproxima desta casa de campo Você percebe um feixe de luz azul irradiando do céu penetrando pelo telhado como uma antena ou um transmissor recebendo informações do espaço além das nuvens Ondas de energia descem pelo feixe de luz enquanto você caminha até a porta da frente Há um sinal de que você pode entrar apenas se você deixar fora toda dúvida todo medo e toda preocupação Deixar todas estas coisas pela porta E então você se sente bastante preparado para fazer isso Porque você já se sente tão feliz aqui e agora Ao caminhar em direção à porta Ela se abre suavemente E você fica hipnotizado porque a primeira coisa que você vê no centro desta casa onde um raio de luz desce poderoso é uma cama branca e confortável Caminhe em direção a esta cama que está totalmente iluminada por esta luz que vem do céu Veja os detalhes da cama Toque no lençol Sinta a maciez desta cama Perceba que uma voz dentro da sua cabeça apenas diz para você se deitar Não tenha medo Esta cama tem o poder curativo para equilibrar tudo aquilo que não está em harmonia dentro de você Deite-se nesta cama E sinta como você sente relaxar É uma sensação de alívio Uma sensação agradável Veja que a luz vai tocando em você Tocando seus pés Passando por suas pernas Essa luz vai passando por sua região sexual pela região da barriga Tocando o peito Atingindo o braço direito e o braço esquerdo e também cada uma das mãos Veja a luz Tocando o seu pescoço e todo o seu rosto A luz curativa de Deus está tocando em todo o seu corpo E te abençoando enormemente A cura de Deus está chegando em seu corpo Enquanto essa luz vindo do céu passeia por cada parte do seu corpo Você não chegou até este local por acaso Deus te trouxe até aqui Deus escutou as suas preces e pedidos E ele está disponível para entregar a saúde que você precisa Todo o seu corpo está sendo tocado por Deus neste momento Perceba agora que alguém se aproxima de você nesta cama Você consegue ver as asas angelicais Veja que um jovem muito bonito de cabelos loiros cacheados se aproxima de você É uma espécie de anjo vestido com túnicas brancas com asas muito bonitas Este anjo é coberto por uma chuva de luz vinda do céu Este anjo sorrir para você docemente Você instantaneamente sente uma afinidade com este jovem Você tem a sensação de que algo divino está à sua frente Você sabe que este jovem é a representação de Deus à sua frente Agora você se senta na cama O jovem explica com uma voz que ressoa bem no seu âmago que todo homem ou mulher do planeta tem dentro de si a habilidade de ouvir a voz de Deus de receber todos os recursos que precisa e que a energia divina está em todos pois somos feitos à imagem e semelhança do Criador Quando criamos uma conexão com essa energia que habita em nós conseguimos vibrar numa frequência diferente da maioria das pessoas e uma avalanche de saúde pode chegar até a nossa realidade para que possamos viver uma vida de liberdade A energia de cura é elevada quando vibramos na frequência de Deus Este anjo com roupas brancas te mostra um livro grande e pesado com uma capa nas cores marrom e dourado Na capa do livro está escrito Livro da Saúde Com a outra mão o anjo te apresenta uma pena dourada para que você assine algo Este anjo então diz O que você gostaria de receber em seu pacto de saúde com Deus Antes de assinar Diga qual é o seu desejo de saúde O que você precisa curar em seu corpo Quem da sua família precisa de uma cura urgente Quais problemas precisam de uma atenção especial em seu corpo O que é importante para sua felicidade Diga agora para este anjo que representa Deus o que você quer pedir em seu pacto de saúde A CIDADE NO BRASIL Pronto Veja que o anjo abre o livro da saúde no meio E no alto da página está escrito o seu primeiro nome E logo abaixo está escrito Acordo de Saúde com Deus Pronto Basta você assinar O anjo te oferece a pena Você segura a pena dourada E quando você estiver pronto assine na parte de baixo do livro Veja que a luz começa a ficar mais intensa Flores Agora começam a cair do céu em sua direção Elas caem lentamente em sua direção E você se entrega às palavras do acordo que Deus faz com você agora Apenas ouça se entregando a este momento em que o seu pacto foi feito Você a partir de hoje receberá saúde Você vai recebendo a benção dia após dia experimentando mais e mais saúde Você está manifestando agora uma vida de abundância de saúde Tudo em sua vida está fluindo Tudo em sua vida dá certo Você recebe toda a cura que precisa Você recebe de Deus toda a saúde que precisa Você foi tocado pela mão de Deus e tudo em sua vida acontece para sua felicidade Seu corpo está sendo iluminado pelo poder de Deus agora Você merece uma vida cheia de alegria e saúde Você nasceu para ser feliz Deus quer que você seja eternamente coberto pela energia da saúde Seu acordo com Deus foi feito e toda fonte de saúde se aproxima de você Você toma posse da sua saúde Deus te ama como você é pronto Agora você se prepara para despertar e assim viver no plano físico tudo aquilo que já foi concedido por Deus a você em sua imaginação Comece a mover as suas pernas lentamente Vá movendo seus braços Sinta o seu corpo Tomando consciência do seu corpo Agora abra os olhos e dê um sorriso e apenas conclua dizendo junto comigo Eu tomo posse hoje da graça de Deus Pode seguir o seu dia esperando pelo melhor Você pode repetir esta meditação sempre que precisar recarregar a sua confiança de que Deus está enviando tudo aquilo que você sempre quis se gostou desta meditação é importante que você clique no like e deixe um gostei para que o YouTube apresente este exercício para muitas outras pessoas e se você quer ser avisado sempre que eu postar uma técnica como esta se inscreva no meu canal e ative todas as notificações Eu sou Diniz Vieira e que o universo conspire em seu favor Amém